E aí pessoal, beleza? Estamos aí a caminho do sexto episódio da segunda temporada rumo à Elite Vamos levando aí o Barry tranquilamente na terceira divisão do campeonato em inglês Temos hoje pra vocês mais quatro partidas, lembrando que a gente terminou o último capítulo na segunda colocação do campeonato Um ponto atrás do Charlton depois de uma derrota aí contra eles mesmo, né? E no episódio de hoje eu começo a partida contra o Swindon Town, jogamos fora de casa contra eles Vocês estão vendo aí uma série de ataques, olha só esse lançamento galera, lá da defesa pro Grams O Grams mostrando toda a disposição que ele tem, correu atrás da bola até o final e não deixou ela sair na linha Eu quase achei que tinha saído, mas ninguém marcou nada, se o FIFA não marcou então beleza Na sequência da jogada galera, saiu o gol Olha só que jogada veio lá da defesa com um chutão pra frente E o Grams pegou lá e no fim saiu o gol do Williams aos 34 minutos Uma baita jogada O Swindon ainda tentou esse último ataque antes do final do primeiro tempo Mas nós estamos pro intervalo em 1x0 Segundo tempo voltei atacando forte, principalmente pelas pontas E a CPU investia muito nos ataques aéreos Até que saiu o gol, de novo, gol contra Segundo gol contra que temos nesse campeonato, lá na 4ª divisão inteira a gente só teve 1 E nesse início aí, em 6 episódios, já tivemos 2 gol contras Mas beleza, voltei atacando, voltei indo pra cima, não queria empatar com gol contra E o Grams teve algumas oportunidades, inclusive essa daí que ele furou E esse é um gol bonito, um gol de voleio, mas ele acabou furando Mas depois disso ele se redimiu e no cruzamento do Williams, o Williams fez o gol e deu uma assistência O Grams aí fez o gol de cabeça, o seu nono gol na liga E fechamos no placar, logo ali no finzinho da partida No último lance da partida o Grams fez 2x1 Recebi a informação que o Zenel, nosso ponto direito recém-contratado Voltou do departamento médico Isso aí é uma boa notícia, a gente pode descansar um pouco o Aleph Santos Recebi a oposta da Nova Zelândia, galera Mas Nova Zelândia é uma seleção muito fraca E eu aproveito e dizer pra vocês sobre o país de Gales Muita gente me disse aí pra aceitar e tava empolgado pra eu assumir a seleção do país de Gales e tal E por um certo tempo eu até queria aceitar Mas eu pensei melhor, eu pensei não, né Pelo bem da nossa série, né, que é um campeonato muito longo, muito extenso aí A segunda, a terceira e a quarta divisão é muito extenso, são 46 rodadas Nós estamos indo muito bem nas copas E então são muitos jogos pra mostrar Então por enquanto eu não vou aceitar Eu rejeitei o país de Gales e por enquanto vou ficar sempre nas seleções Pesquisei alguns jogadores que vocês me falaram Inclusive esse cara aí, o Mike, do Cruzeiro Ele é lateral direito, tem 21 anos E tem pontos ali de habilidades físicos e mentais muito bons, galera Ele tem ali a setinha marcada E deve ser bom, né Se ele tá marcado ali, ele pode evoluir aqueles quesitos ali Então eu coloquei ele nos escolhidos Porque caso eu venha contratar alguém pro futuro Eu tenho ele como opção Também procurei o Zizal Que no FIFA tá como o Shen Shen E eu gostei dele Porque ele pode ser usado na ponta direita, na ponta esquerda Ou no meio de campo Então, no meio atacante, né Então eu coloquei ele nos escolhidos Como mais um Coringa Que pode ser contratado no time O que eu gostei? Ele tá na lista de transferências Ou seja, eu posso tentar comprar ele Pelo valor abaixo que ele tem no mercado O problema é o salário É 4 mil o salário dele É o salário... Seria o mais alto do nosso elenco Mas não quer dizer que eu vou desistir, né Eu gostei Eu tô pensando em comprar o Zizal Tenho que fazer caixa primeiro, né Mas comprando não só pelo que ele significa, né Que todo mundo que conhece ele Ia ser legal jogar com ele Acho que ia ser bacana jogar com ele Mas porque ele também é um Coringa, né Ele pode ser usado aí em todos os lados do ataque Ia ser muito bom Tá aí no jogo contra o Preston Vocês estão vendo que o Jackson recebeu uma falta Mas foi uma falta fora da área Ele até caiu dentro da área Mas o juiz marcou falta como fora da área Foi lá Ashley Grimes, o nosso camisa 10 Com o pé calibradíssimo Nesse chute de falta bonito Raspou um pouquinho na barreira Desviou um pouco Matou ali o goleiro Que nem se mexeu, né Nem se mexeu na jogada E o Grimes fez o seu décimo gol Na temporada, no campeonato Na terceira divisão Segundo tempo Voltei continuando no ataque Pressionando bastante Mas a bola não entrava Porque as jogadas eram mais difíceis de fazer Por causa da chuva É mais pesado de jogar na chuva Tem uma mudança muito grande mesmo E nas formas que eu jogo Como já expliquei pra vocês É mais complicadinho Porque eu jogo na velocidade E nos lados Mas no fim Consegui marcar 2x0 De novo com o Grimes Na bola ali resgatada Pelo Obadei De novo quase saiu ali na linha de fundo Mas ele resgatou E o Grimes chutou da forma que veio E matou o jogo 2x0 Dois gols do Grimes Vamos lá No relatório de elenco Eu quero mostrar pra vocês Os meus pontas Começando pela ponta direita O Zeneli recém contratado pela gente Ele já tem 27 anos Ele não evoluiu ainda Por quê? Porque ele tava machucado aí Por alguns meses Então ele não jogou Mas ele é a minha ponta Principal Porque o Aleph Santos Ele ainda tá evoluindo Ainda reserva E na esquerda Temos o Obadei É o cara mais valioso Que nós temos no elenco Eu ia conseguir vender ele Tranquilamente Na casa ali De 1 milhão 1 milhão e 200 Então Talvez uma chance de vender ele Não sei Porque ele é um bom jogador Eu não queria Me livrar dele Mas em função do dinheiro Quem sabe Vamos seguindo Pra mais uma partida No episódio de hoje Dessa vez é válido Pela Copa Capital One Nós estamos nas oitavas de final E vamos jogar contra o Wigan Em casa O Wigan Aqui na nossa carreira É um time que tá na Premier League Então a gente tá medindo forças Com o time Da primeira divisão Um time aí Que tá na divisão de elite Tá certo que eles são Os times mais fracos Da primeira divisão Mas não deixa de ser um teste pra gente A gente foi Meio tempo em 0x0 Tivemos poucas oportunidades Porque foi um jogo muito fechado A defesa deles era muito forte Muito mais forte que o meu ataque Não tinha muitas chances aí De fazer o gol Tive aí Esse chute do Williams Depois do chapeuzinho que ele deu Uma jogada bonita Mas infelizmente não foi gol Ia ser um gol muito bonito O Wigan atacou também bastante E eu consegui segurar eles lá Na minha defesa Tá aí Mais uma jogada Ele passava fácil pela minha defesa Costurava tranquilamente Mas eu contei um pouco até Com a sorte Vamos pra prorrogação Que eu já aviso vocês Nada aconteceu Então eu pulei essa parte Só substituí alguns jogadores Porque eles estavam cansados E vou mostrar os pênaltis pra vocês Na segunda cobrança O Luke Williams Desperdiçou no travessão Mas eles também Com o Holt O meu goleiro Dini Que é o nosso reserva Defendeu Na sequência O jogador deles Chutou por cima E sobrou Pro nosso camisa 10 Ashley Grimes Fechar o placar Fechar os pênaltis Mas ele também errou Então Vamos lá Na sequência Pro McManaman Que caramba Eu só precisava de um gol Pra me classificar Mas aí eu contei Com o nosso goleiro reserva Dini Defendeu uma boa defesa De mão trocada E nós nos classificamos Galera Nós conseguimos passar Das oitavas de final E estamos agora Nas quartas de final Isso é bom Isso é muito bom Galera Quem sabe aí A gente consegue uma copa Já nesse ano Ia ser legal Se a gente fosse campeão Ia dar um bom dinheiro Pra gente A gente ia poder Desafogar Toda essa situação De pouco dinheiro E vamos lá Pra nossa última partida Do episódio de hoje É válido pela 15ª rodada Da 3ª divisão É contra o Colchester United E nós jogamos Fora de casa Foi uma partida Em que nós dois Tivemos boas oportunidades Um atacou o outro O tempo inteiro Então foi um jogo De tomar lá da cá O tempo inteiro E foi muito bom Que foi um desafio aí Aos 45 Na última jogada Do primeiro tempo O Grimes chutou Essa bola Mas infelizmente Foi no meio do gol E o goleiro Cousins Defendeu Vamos pro segundo tempo Ainda em 0x0 Eles insistiam bastante Na bola aérea Mas por sorte Meu goleiro Carson Defendeu ali Aquela cabeçada Galera Geralmente Aquele tipo de jogada É gol Bola aérea Maior perigo aí No FIFA Maior bug Que tem no FIFA 14 E aos 71 minutos O cruzamento Do nosso zagueiro Lukaku E Obadei Colocou no fundo Do gol 1x0 O gol do Obadei O nosso jogador Mais valioso aí No elenco O jogador mais forte Que a gente tem O Colchester ainda Colocou uma pressãozinha Até o final ali Até os 90 minutos Mas felizmente A gente se safou Só chutão pra frente E a gente conseguiu vencer Mais uma partida Galera Nesse episódio 100% de aproveitamento 4 jogos 4 vitórias Um episódio muito favorável Pra gente Vou mostrar A tabela de classificação Pra vocês Lembrando que A gente estava Em segundo lugar Lá no último episódio No episódio 5 E hoje Nós conseguimos voltar Para a primeira colocação Nós não só estamos Em primeiro Como estamos A 4 pontos Na frente do Charlton E 6 pontos Na frente do Terceiro colocado Tranquilo Nos recuperamos Galera E na artilharia Tá lá Ashley Grimes Tranquilo Isoladaço Com 11 gols O cara brilha E é isso aí Galera Este foi o episódio 6 Rumo à Elite Estamos indo bem Agora estamos em primeiro Estamos mais tranquilos Estamos indo bem Nas copas também Quem sabe A gente vai vencer Uma copa Vai ser legal Vai ser muito bacana Para a nossa série Muito obrigado Por ter acompanhado E a gente se vê Na próxima Valeu E a gente vai ver